A estudante de farmácia, Beatriz Carneiro de Araújo, continua internada aqui no Hospital de Queimaduras de Anápolis. Ela tem 20 anos e veio de São Luís de Montesbelos com queimaduras graves depois de sofrer um atentado. Eu converso agora com o médico que está cuidando dela, doutor Leonardo da Cunha. Qual é o estado de saúde dela agora? A Beatriz está estável, ela encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital. Ela apresenta queimaduras de segundo e terceiro grau, queimaduras essas nos membros superiores, no caso principalmente do lado esquerdo, no abdômen e também na face. Essas lesões não chegam a ser daquela porcentagem que imaginávamos quando recebemos a notícia de sua transferência, que era algo aproximadamente em torno de 45% da superfície do corpo queimada. Depois do que realizamos no sábado pela manhã, que chamamos desbridamento, que é a limpeza inicial da queimadura, nós podemos quantificar de maneira mais exata, então ela tem aproximadamente de 20% a 25% da superfície corpora queimada. Isso é uma notícia muito boa, que muito nos anima, o que provavelmente tornará o tratamento mais rápido e ela provavelmente sairá do hospital o mais logo possível. Sem previsão de alta, por enquanto? Por enquanto, sem previsão de alta, inclusive sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva. Obrigado pelas informações. A Beatriz, que foi atingida com álcool enquanto estava dentro do carro, depois de sair de um supermercado. Uma mulher se aproximou, quebrou o vidro do carro com uma marreta, jogou álcool na estudante e depois ateou fogo. Ela ainda conseguiu sair com o carro, mas bateu num poste e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. A polícia já investiga o caso e já conseguiu prender a suspeita.